Finalmente chegou o artigo principal do meu quarto E eu vou mostrar tudinho pra vocês nesse vídeo Então bora lá Oi galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dara Fabrício Essa sou eu No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Que ontem finalmente chegou a nova decoração do meu quarto Aquele quadro que eu falei No Diário da Reforma 2 Que é o meu quadro com a minha foto junto com o Stitch Pra colocar em cima da minha cama E galera, finalmente chegou Eu tô aqui olhando pra ele Mas eu gravei todo o passo a passo da montagem Que foi ontem Que a personalizada dos WI veio aqui fazer Esse trabalho impecável Gente, pensa na qualidade de um quadro Ficou perfeito Então eu vou deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo E também lá no meu Instagram Que eu vou postar um Reels do Antes e Depois Pra vocês verem Então bora acompanhar como que foi a montagem Como que foi o processo do quadro Porque o quadro basicamente é um quebra-cabeça de seis partes Então ele foi montado com todo capricho E o melhor, ele tem uma surpresa Que eu não contei pra vocês Então acompanha o vídeo aí Já deixa o seu like Se você ainda não for inscrito aqui no canal Já se inscreva aqui embaixo Ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhuma novidade E anota os horários de vídeos Que tá saindo segunda, quarta, sexta e sábado Às dez e meia da manhã Eu tô querendo fazer a última semana do mês Com vídeo todo dia Deixa aí nos comentários Se vocês querem essa ideia Porque eu acho que vai dar super bom Agora aqui na Casa dos Sete Mulheres Estou gostando bastante De gravar vários conteúdos Então é isso Bora pro vídeo O passo a passo da montagem do meu quadro Do meu quarto novo O passo a passo da montagem do meu quadro E o passo a passo da montagem do meu quadro Do meu quarto novo A forma aí Además Já deixa eu c Subscribe À frente Lá melhor Até a próxima Tchau Baby, but you know I never will, no So I'd choke you down just like a pill Oh yeah Take you like a pill Oh my God, you know I finally got my wonderful picture with Stitch, right? Maravicherry. Maravicherry. A Ká tá aqui ajudando, a parceria que eu vi lá no Instagram dela, que é o pessoal da Personalizados WE, que tá aqui em casa hoje. E agora chegou a melhor parte que eu vou filmar pra vocês, que é... Agora nós vamos colocar os LEDs, né? Os LEDs aqui tem três cores, ainda vamos colocar ali em volta e vai ficar show. Nossa, vai ficar muito legal, galera. Então já vai deixando o like, acompanha aí, porque esse quadro vai ter uma surpresa. Ele vai ficar bem iluminado noturno. E é isso aí. A Ká tá aqui. A Ká tá aqui. A Ká tá aqui. E aí Nossa, que lindo! Que lindo! Tô filmando pro Instagram também, hein? Nossa, ficou muito legal. É o mesmo. Ficou chique o negócio. Chique! Vamos ver de noite, né? Nossa, de noite vai ficar super iluminado seu quarto. Vai ficar um baladinho meu quarto. Tuts, tuts. E o legal que ela falou que dá pra deixar a cor fixa, né? Tipo assim. Ah, tá. Dá pra parar, deixar a cor vermelha. Nossa, olha que legal essa! Ai, que cor que é essa? É... Azul com... Nossa, tem até o controlinho. É o controlinho, ó. Aí eu posso colocar. Tô passando sem mudar. Aqui, né? Isso. Aí o vermelho. Aí a tomadinha. Vermelho, verde, azul... O azul foi o que mais combinou. Foi, né? Por que será? Ó, olha que bonitinho esse. Que top! Nossa, são duas cores lá, ó. Ó, isso aí parece Natal, é. Parece árvore de Natal. Árvore de Natal. Acho que tá. Aí. Rosa. Branco? Tem branco? Tem branco? Não sei. Acho que eu vi um branquinho. Ai, gostei desse coloridinho. Coloridinho? Com verde. Ó, verde e azul. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Sua cara. Amei. Nossa, muito obrigada. Lindo! A gente que agradece. Gente, agora eu vou fechar a janela pra mostrar como se fosse a noite, né? Nossa, olha isso! Nossa, deixa eu trocar de cor. Caraca! Nossa! Que lindo! Que lindo, que lindo! Verde. Verde ficou bonito também. Azul. Nossa, esse é... É todo azul, né? Ficou bem forte. Ai, o azul é maravilhoso, velho. Natal. Natal. Jingle Bell, Jingle Bell. Esse aqui é fofinho. Qual que é esse? Ah, é com vermelho. É, vermelhinho. É que dá pra ver certinho aqui. Deixa eu ver se chega perto, dá pra ver as cores. Galera, já é outro dia e eu vou pegar a reação das outras meninas que ainda não viram o meu quadro novo. Que é essa coisa mais linda aqui. Ontem à noite eu passei, tipo assim, brincando com o controlinho, deixando o meu quadro sempre coloridinho. E eu fiz uma live no Instagram que eu não podia mostrar, mas eu deixei ele todo colorido assim, ó. E a noite ficou um efeito muito legal, gostei demais. E agora eu vou chamar as meninas pra mostrar pra elas o quadro. Eu vou deixar apagado. Eu vou deixar assim, ó. E pegar a reação delas, porque eu acho que todos os meus vão amar. Só vem aqui rapidinho. Quem tá aí? Nick? Cadê ele aí as meninas? Vem aqui rapidinho, preciso mostrar uma coisa do meu quarto. Nath? Oi? Vem aqui, amiga. Chegou um negócio no meu quarto muito legal, preciso mostrar pra vocês. Vem aqui. Não é esse não. É o Rush? Não. Quem é? Vem aqui, cadê? É lá pra lá. Vai esperar as meninas. Tá. Corre! Pode entrar. Já deve ter visto isso no reflexo do espelho. Aham, é o que que é? O que é? O que é? Ali, ó. Olha esse quadro, viado. Nossa, amiga. Vocês acharam? Mas agora você tem um poder. Na verdade. Mas agora eu quero uma espinha bem. Você quer também? Tá lindo, Dara. Gostou? Nossa, porque ficou muito bom mesmo. Top, né? Tem você, tipo... Em cima da sua cama, velho. Isso que eu chamo de autoestima. É autoestima. Amor próprio, né? Amor próprio é tudo. Caraca. Nossa, amiga, ficou bem bom, hein? Você viu a qualidade? Que legal. Tremeu assim. Ah! É, foi tirado da câmera. Ainda que eu achei que a minha foto não tá tão, tão boa. Mas a qualidade do quadro... Perfeito. Gostou? Full HD, amiga. Tá, mas eu vou mostrar ainda o que que ele pode fazer. O quê? Vou fechar a janela aqui. Opa, é quadro. Sai pra pessoa. Olha o piso. Ah, que legal. Apaga a luzinha. Vamos buscar sair andando. Ou ele faz... Não, olha aqui o controlinho. O que vocês acham que é? LED. Acertou! Uau! Uau! Lasqueira! Nossa, um vermelho! Nossa, imagina assim, assim, ficando vermelho. Tipo assim... Manda pra ver o seu quadro que ele vai ficando vermelho, eu já vou saber. Uau! Nossa! Tá bom vermelho! Tope, né? Mas eu prefiro um azulzinho, assim. Eu também. Né? Fica bem... É. Acho que eu sou o vermelho. E o verde? Eu imagino esse quadro com o azul bebê, a Darinha, assim, orando. É. Bem relaxada, né? É o vermelho... Ó, eu falo que o azul é... Orando? Não, o vermelho, daí já... O vermelho, ajoelhado. O vermelho. Pá! Pá, o pecado. Parece que eu escutei coisa. Ó! Top, Darinha. Gostaram? Quem fez esse quadro? É o W Personalizados. O mesmo que fez o quadro da Karina? Nossa! Da casa antiga dela? Aham. Eu não lembro. Muito top. Então, gente, é isso a surpresa. Então, bom gosto. Eu fiquei muito feliz, porque nunca tinha visto, assim, quartos gamers, ou qualquer quarto, eu nunca tinha visto um quadro com LED. Eu também não. Aí, quando eu vi no Instagram deles, eu pedi um quadro, né? Repartido em seis partes. Aham. Aí, quando ele falou assim, tem essa opção de LED? Não sei. Nossa! Foi! Que legal, véi! Muito legal. Ah, muito top, viu, Darinha? Bom gosto. Então, é isso. Eu achei que comprava a parte. Mano, seu quarto também tá, ele é hermoso. Gostou? Não vou dar muito spoiler ainda, porque tem que filmar o quarto pronto, né? Hum... Tá lindo. Vai ser competitiva essa batalha? Eu acho que faltava isso pro... Faltava, né? Nossa, ficou muito legal. E eu pensei em pôr uma... Eu vou abrir aqui. Ó o cuculelê. Cuculelê? Bata lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. E do nada um clipe. De novo. É isso, gente. Ó, esse quarto merece alegria. Merece. Merece. Merece mulheres bonitas. Isso, ó. Fechou. Obrigada, gente. Obrigada. Vai, faz então, Nick. Esse quarto merece alegria. Esse quarto merece luz, alegria. Fesa. Mulheres bonitas. Isso aí. Ahn. Mulheres bonitas. Gostaram mesmo? Adoram. Amém. Amém. Então eu compro. Fiquei bem feliz mesmo com o quadro. Ih, achei lindo, né? Até que não é meu, eu já gostei É, então Galera, se vocês gostaram também Já deixa muito like aí pelo quadro Deixa nos comentários qual a opinião de 0 a 10 Quanto que o quadro merece Eu acho que 10, 11 mil Toca aí, pra finalizar o vídeo Toca aí Coxinha Nossa, ela tá engraçadona Tô zoando Finaliza o vídeo tocando uma pra gente Tô tocando Um kulele O vídeo vai ficando Por aqui Se você gostou Vai deixar Você vai se inscrever Vai deixar no entard Olha, ela juntou uma música na outra Amiga, vai Comenta a fusca azul Fui Fui